São Paulo é o estado brasileiro que mais concentra museus, são mais de 500. Para estimular a população a conhecer tudo isso e também o que existe pelo país afora, até domingo acontece a Semana Nacional de Museus, que está na 14ª edição. 18 museus aqui do estado de São Paulo participam da programação e tem entrada de graça. A reportagem é da TV Brasil. Espaços como a Pinacoteca, o Museu da Imagem e do Som e mais de mil museus em todo o país que preservam a memória cultural brasileira, trazem nesta semana uma programação especial. No Museu Afro Brasil, uma visita temática leva os visitantes a conhecerem a exposição que reúne mais de 6 mil obras do universo africano e afro-brasileiro. A Semana Nacional de Museus busca aproximar o público de outras atividades além de exposições. Aqui no Museu Afro Brasil, o visitante pode participar de uma oficina de pau-a-pique e aprender a manusear materiais como papelão, gravetos e argila para construir pequenas casas. Eu sabia um pouco porque eu fazia capoeira e meu professor explicava como é que funcionava, como é que os negros agiam antigamente, como eles viviam, mas fazia agora na prática só aqui mesmo. A construção de casinhas de pau-a-pique tem tudo a ver com o tema desta edição, museus e paisagens culturais. Pensar São Paulo há 100 anos atrás era pensar São Paulo em uma cidade construída a partir de técnicas como o pau-a-pique e a taipa de pilão. Então, no nosso acervo, a gente tem uma pintura que é do Alípio Dutra, um artista plástico brasileiro, que tem uma parede de pau-a-pique de fundo. Então, a partir dessa pintura, a gente foi pensando em trazer o pau-a-pique. Maiara nunca tinha vindo ao Museu Afro Brasil. Na primeira visita, ela conheceu um pouco mais sobre as histórias dos negros no país. Eu não sabia como que eram feitas as casas, a estrutura das casas. Foi muito interessante saber como que era a estrutura para depois fazer o barro. Como que é a estrutura das casas? É com as madeiras. Coloca as madeiras, tudo bonitinho, e depois coloca os barros para moldar a parede. Não esquece que domingo é o último dia da Semana Nacional dos Museus. Para conferir a programação completa, é só entrar em guiadaprogramação.museus.gov.br. A entrada nesses museus é de graça. A entrada nesses museus é de graça.